Você quer comprar essa skin? E essa aqui? E essa? Você quer comprar tantas dessas skins? Agora você pode, rapaziada, com o novo parceiro do canal Portal dos Créditos. Você pode comprar a skin que você quiser, com bônus de promoção pra vocês, além de adquirirem bônus dentro do site, pra trocar por mais gift card. Você pode vir aqui, comprar um gift card pra Origin, pra Steam, pro WoW, pra qualquer jogo que você quiser, inclusive pra Google Play Store, que é o que a gente utiliza mais aí no nosso E.O. Firmeza, rapaziada? Portal dos Créditos. Primeiro link na descrição. E salve, rapaziada! Tranquilo com vocês? Sakaone aqui. Bora pra mais um vídeo extraordinário. Dessa vez o vídeo é bem diferente, tá, galera? Hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês com a tradução e explicação de todos os itens de dano, tá, do jogo. No caso, os itens de dano físico. Caso esse vídeo aqui chegue em 500 views, eu vou trazer pra vocês também sobre os itens de dano mágico, tá? Então, primeiramente, vamos lá. Vamos começar explicando pra vocês aqui cada um desses itens. E eu vou dar um exemplo, assim, mais ou menos, pra vocês, de de onde vocês podem utilizar, em que momento, com que personagem e tal. Algumas ideias, tá? Nada que deve ser levado completamente, é... completamente à tona, tá? Você não precisa levar isso aqui detalhe por detalhe na sua cabeça. Mas, é um jeito que eu costumo utilizar tais itens e talvez funcione pra vocês também, beleza? Bora lá, então, galera. Beleza, então, rapaziada. Vamos começar aqui, então, com vocês, com a da Gatling Gun, tá? Primeiro de tudo, ela dá pra gente aqui um benefício de 80 a mais de dano de ataque, 25% de velocidade de ataque e 20% de chance crítica, tá? Além de que aumenta a nossa velocidade de movimento em 5%. Então, ela dá move speed, ataque speed, critical rate e dano, tá? Ela dá bastante bônus pra gente. Qual que é o passivo único dela? O passivo único dela é o dividir. Seus ataques básicos à distância, ou seja, só funciona pra personagem que ataca à distância, tá? Então, geralmente, vai ser utilizado em AD carries, na maioria das vezes. Agora, lançam 3 ataques adicionais em alvos próximos. E esses ataques causam 50% do seu dano de ataque. Ou seja, gente, quando você soltar um ataque básico no inimigo, ele vai se dividir em mais 3 ataques, certo? Só que esses 3 ataques divididos, eles causam metade do seu dano atual. Então, não é 100% de dano, tá? Mas já ajuda muito pra limpar o wave, pra quando você precisa ruxar base e tudo. É muito forte esse item, ok? Aonde que eu utilizo esse item, galera? Como eu disse pra vocês, AD carries em geral, tá? A maioria dos DPS do jogo combam muito bem com esse item. Logicamente, não dá pra usar com todos. Mas a maioria deles comba muito bem, beleza? Bora pro próximo item aí, rapaziada. Beleza, gente, agora vamos aqui com Knock Off Bowl, tá? Eu posso estar falando os nomes errados, mas isso é indiferente, beleza, pessoal? É importante que tá aí na tela, vocês vão conseguir entender o que item que é. Esse item proporciona o que pra gente, galera? 60 de ataque, mais 40 de dano física e 40 de defesa física e defesa mágica. Ou seja, esse é um item tanque dano. É um item pra você utilizar pra quando você é como o último item, pra você utilizar no personagem pra finalizar. Por conta do passivo único que ele dá pra gente, tá? Que é qual? O passivo único dele é o Nirvana, galera. Quando você receber dano fatal, removerá todos os debuffs, ou seja, todo efeito negativo que tiver no seu personagem vai ser tirado dele. E você ficará imune à morte, você vai renascer, tá? Só que você vai ficar em um estado invencível. Quando você estiver nesse estado, você não vai poder nem se mover, nem atacar, nem usar skill. Você fica completamente parado. Porém, você vai recuperar 400 de vida, baseada no level do seu personagem, tá? A cada 4 segundos. E você pode interromper essa habilidade, caso seja necessário, sair de uma team fight ou algum do tipo, com qualquer movimento após 2 segundos e ter ativado ela, certo? E essa habilidade desse item tem 90 segundos de cooldown, ou seja, 1 minuto e meio. A cada 1 minuto e meio você tem a oportunidade de estar revivendo durante uma luta, beleza? Ok, galera, agora a gente tem a Iempigan, certo? O que ela traz pra gente é bem básico esse item, né? Mais 90 de ataque e o passivo único dela é o Colheita. Ganha a visão dos heróis inimigos com menos de 40% de vida e um raio de 120, como eu disse, 120 yards, 120 metros, não sei como que ele vai trazer pra gente essa distância. Mas você vai saber de acordo com a visão que vai te dar dos inimigos, tá? Além disso, causa 30% a mais de dano quando você os atacar com habilidades ou ataques básicos. Então quando você solta skill ou dá hit básico nele, você vai causar 30% a mais de dano. Acabou de aparecer um novo inscrito aí no canal, galera, João Henrique. Valeu aí, João Henrique, por se inscrever no canal. Tamo junto, irmão. Bora pro próximo item, rapaziada. Beleza, gente. O próximo item que a gente vai ver aqui é a Plasma Gun. A Plasma Gun também é um item muito forte e nem sempre bem utilizado, tá? Tem muita gente que faz e acaba não usando o ativo dela, que é uma das partes mais fortes do item. Vamos ver ela aqui. Ela dá pra gente 25% a mais de chance crítica e mais 35% de dano. Ou seja, você tem 35% a mais do seu ataque. Então você tem um dano muito alto com esse item, tá? E a chance crítica é 25%, é muito crítico, cara. Muita chance crítica. É tipo um quarto de 100% de crítico, entendeu? É muito crítico. Qual que é a passiva única dela, galera? A prática leva à perfeição. Após seus ataques básicos acertarem o mesmo inimigo três vezes consecutivas, todos os ataques irão causar 35% a mais de dano neste alvo. Caso você não acerte o inimigo novamente dentro de três segundos, esse efeito irá ser iniciado. Ou seja, galera, tem que dar três hits básicos no inimigo. Se você, por algum motivo, não conseguir bater nele dentro de três segundos, isso aí vai resetar e você vai ter que começar de novo, dar os três hits de novo, tá? Mas caso você acerte, você causa 35% a mais de dano nesse inimigo. Então você aumenta bastante o seu dano, certo? 35% aqui dessa passiva, mas o seu bônus já tem 35% de ataque ali. É 70% a mais de ataque em um hit no inimigo, tá ligado? É muito dano. Qual que é o ativo único dela, galera? É o escudo eletromagnético. Após ativar a habilidade, né? Ou seja, após ativar a habilidade do item, certo? Você recebe um bônus de 50% de redução de dano. Ou seja, você vai receber metade do dano quando você for atacado. E você ganha 40% a mais de velocidade de movimento. Esse efeito dura dois segundos, tá? E o efeito é reduzido pela metade quando ataques corpo a corpo. Ou seja, se o cara conseguir checar em você e bater melee, você vai receber menos dano. Você vai tomar mais dano, tá? Bora pro próximo item aí, rapaziada. Beleza, gente. Agora a gente tá com um item aqui meio peculiar, né? Golden Kudgel. O Golden Kudgel, rapaziada. Te dá mais 90 de ataque e aumenta sua chance crítica em 20%, beleza? Qual que é a passiva única do Golden Kudgel, galera? É dano crítico, certo? Dano crítico é o nome da passiva única dele. Ela causa 40% a mais de dano crítico. Ou seja, eleva o seu dano crítico, não a sua chance crítica, tá? Ele dá a chance crítica aqui nos status dele. Aqui embaixo ele dá 20% a mais. E ele causa 40% a mais de dano desses 20% que você tem chance aí de causar, por exemplo. Entendeu? Então se você compra esse item com o outro lá, é 45% de chance crítica com um bônus de 40% quando você acertar. Você arranca uns 3k mais ou menos, ele vai dar muito dano. Qual que é a passiva exclusiva dele, galera? É o bônus de crítico. Causa 50 de dano real adicional sempre que você causar dano crítico a uma unidade inimiga. Ou seja, quando você causar crítico no cara, você vai ter esses 40% a mais do passivo único de dano. E ainda vai causar 50 de dano real, cara, a cada crítico. Bora pro próximo item aí, rapaziada. Beleza, gente. Chegamos aqui no Dragon Glass Warhead. Certo? Esse item aqui a gente tem dois itens bem parecidos. Eu vou explicar cada um deles pra vocês. O que é esse item dá de atributo pra gente? Mais send de ataque e reduz o tempo de recarga das nossas habilidades em 10%, tá? Então tem uma redução de cooldown aí, mais send de dano. O passivo único dele chama bônus de armadura. Ele dá 35% de penetração de armadura física. Ou seja, não funciona caso você for um personagem de dano mágico, tá? Não é penetração mágica, é penetração física. Só funciona com o personagem AD. O passivo exclusivo dele é a redução de cura. Quando você causa dano a uma unidade inimiga, ele recebe 50% a menos de cura por 3 segundos. Ou seja, você tá jogando contra uma radena que ela usa ultimate e se cura, ela vai curar pela metade durante 3 segundos, se você tiver dado um hit nela, tá? Caso seja somente com ataques básicos, ou seja, caso você não tenha soltado habilidade no inimigo, você tenha dado um ataque básico nele, o efeito cai pela metade. Aí dura 1,5 segundos só. Mas de qualquer forma, a redução de cura do inimigo te auxilia bastante. Bora pro próximo item aí. Beleza, gente. Agora a gente chegou aqui no Krypton Shell. Acho que é assim que pronuncia, não tenho a mínima noção. O ataque dele dá 110 de ataque os atributos pra gente. E tem uma redução de tempo de recarga de 10%. Então, conforme o outro item dava 100 de ataque 10%, esse dá 10 de ataque a mais só, tá? Porém, o que muda aqui realmente é a passiva única e a passiva exclusiva dele. Passiva única dele vai dar o que pra você? É a penetração de armadura. Dá 45% a mais de penetração de armadura física. É muito dano a mais, véi. Dá muito dano. Isso aqui, véi, é item pra ruxar pra med, pra ruxar pra qualquer ADC que você quiser. Esse item aqui é útil pra tudo, entendeu? E principalmente pra você usar contra tanque, tá? Passiva exclusiva dele, galera, é o... Ah, assino. Não tá escrito assassino, vocês spawnam ele ali. Ah, assino. Gigante. Seus ataques básicos causam dano adicional baseado na vida do inimigo. Ou seja, quanto mais vida o inimigo tem, mais dano você dá nele. Por isso que eu falei pra vocês utilizarem contra tanques, beleza? Ou seja, a cada 100 de vida que o inimigo tenha mais do que você, você vai causar um dano adicional. Se o cara tiver 2k de life a mais que você, imagina o dano que você não vai dar, véi. É esse 100 aqui, ó, vezes 20, cara. É muito dano que você vai dar no cara, beleza? Vamos ver o próximo item aí, gente. Chegamos aqui no Black Ice. Esse é um dos meus itens favoritos do jogo também, tá? Eu gosto muito de utilizar ele em diversos personagens. Principalmente personagens off-tank que consomem muita mana. O que o Black Ice faz, galera? Ele dá pra gente 60 de ataque, 10% de cooldown reduction, ou seja, 10% de redução de tempo de recarga. E 20% de chance crítica. Ele aumenta a nossa chance de acertar crítico, né? A passiva única dele chama Explosão de Inverno. E após lançar uma habilidade, o seu próximo ataque básico dentro de 4 segundos vai causar um bônus de dano no inimigo de 100% do seu dano físico. Ou seja, vai dar muito, muito dano no cara. E vai recuperar 3% da sua mana máxima. Então você vai ganhar um pouco mais de mana toda vez que você acertar um inimigo, tá, galera? Dentro dos 4 segundos, né? Ou seja, você solta uma skill e aí você dá um hit básico nele dentro desses 4 segundos. Você ganha o dano físico a mais nesse hit básico e ganha também os 3% de mana de volta. E essa habilidade, ela tem um cooldown a cada 2 segundos pra você poder utilizar. Vamos ver o próximo item aí, gente. Galera, agora a gente tem aqui o Soul Poor Ring. Esse item aqui também é bem interessante pra vários personagens, tá? Ele dá pra gente aí 90% a mais de ataque e também 30% de velocidade de ataque. O passivo único dele é a queimada de mana. Se os ataques normais causam dano mágico adicional igual a 8% da mana atual do alvo. Ou seja, você vai causar mais dano com quanto mais mana o inimigo tiver. E esse efeito também queima a mesma quantia de mana após ser ativado. Vamos ver o próximo aí. Warglaive Model. Esse item aqui é bem interessante, galera. Pouca gente faz, tá, mas ele é interessante sim. É que ele é um item, assim, pra principalmente um jungler que tá focado em fazer objetivo. Por exemplo, faz bastante sapo, tá focado em dar uns ganks mais esporádicos. Não aquele jungle tão presente quando a gente tá acostumado. Mas é um jungle que faz um power farm, alguma coisa do tipo, tá? Como é que ele vai funcionar pra vocês? E é muito bom pra dar invades, tá, galera? É muito bom pra dar invades. Ele dá pra gente 100 a mais de ataque. Reduz nosso tempo de recarga em 15% e dá mais 500 de mana. Então dá mana, cooldown e ataque. O passivo único dele é Eu Preciso, né? I Needed. Ele recebe 20% a mais de dano quando não tiver aliados próximos a você dentro de uma área de 60 yards. Ou seja, 60 metros, 60... Área de 60 yards, né? Mas vamos ver o próximo item aí, rapaziada. Bom, Iron Fist, galera. Pô, esse item aqui, cabra. Esse item eu gosto, velho. Esse item eu acho muito bom, mano. O que ele faz? Ele é tipo a monopla do LOL, né? Pra quem já jogou, vai ter alguma referência. Dá mais 90 de ataque. E reduz o tempo de recarga das habilidades em 10%, além de 500 de vida, beleza? O passivo único dele é um Aleijado. Após usar uma habilidade, seu próximo ataque básico, dentro de 5 segundos, reduzirá em 20% a velocidade de movimento e o ataque dos inimigos dentro de uma área. Por 2 segundos, tá? Então você vai reduzir 20% de ataque speed e movimento speed do inimigo durante 2 segundos. Além disso, você também vai causar 150 de dano baseado no nível do herói, mais 20 de dano físico. Essa habilidade também, ela tem um certo cooldown pra ser ativada, tá? Não ativar o tempo todo. Então essa habilidade pode ser ativada a cada 3 segundos. Então a cada 3 segundos, quando você der um hit básico no inimigo, você vai reduzir a velocidade de movimento dele em 20% e a velocidade de ataque também, tá? Vamos ver o próximo item aí, gente. Chegamos aqui na Totaco. Quase ninguém faz a Totaco, né? Por quê? Galera, a galera não faz a Totaco. Eu, por exemplo, eu não faço porque eu prefiro Iron Fist. Ela não dá tanta coisa a mais do que a Iron Fist, porém, ela faz algumas coisas interessantes que, dependendo do game que você tá, compensa mais. O que ela faz? Ela dá ataque pra você mais 100 e mais 900 de vida. Ela quase dá o dobro de vida, por exemplo, do Iron Fist, né? O possível único dela é o Fick Stay, né? Causa lentidão de 30% por 2 segundos em um herói inimigo, após causar dano corpo a corpo no mesmo. Ou seja, você tem que dar um hit básico e só funciona com personagens milis. O personagem range não vai ativar esse efeito, tá? Quando você der um hit básico nele, você vai dar 30% de slow por 2 segundos. E o efeito que você... Pera, por 2 segundos em um herói inimigo, eu posso causar dano corpo a corpo no mesmo. E esse efeito vai durar 4 segundos. Então, tipo, é meio confuso esse item, né? Pelo menos pra mim ficou bem confuso. Você causa lentidão por 2 segundos e depois você tem o efeito durante 4 segundos. Vamos ver a passiva exclusiva dele aqui. Reduz o dano do alvo em 15% por 3 segundos após atingi-lo. Aí é que entra a vantagem do item, galera. Se você bater no cara com um hit básico, você vai reduzir em 15% o dano dele por 3 segundos. Vamos lá pro próximo item, rapaziada. Chegamos aqui no Glaze de Estupa. Glaze de Estupa é um item aí que muita gente faz, é um item bem rushável, né? É um item fácil de fazer, ele não é tão caro e dá bastante atributo, né? E o Glaze de Estupa dá pra gente, galera, 85% de dano de ataque, 500% de vida e 15% de redução de tempo de recarga. Então ele causa... ele dá pra gente aí um cooldown bem interessante, né? Além de que dá os outros atributos. Passiva única dele é a Armadura Perfurante. Ele tem 20% a mais de penetração de armadura. É simples, é a passiva única, mas ela já é muito efetiva. 20% a mais de penetração de armadura. O passivo exclusivo dele, galera, é o Spore. Ao acertar uma habilidade ou ataque normais corpo a corpo, ou seja, não funciona pra range novamente, mas o item como o Iron Fist só funciona pra personagem melee, tá? Irá aumentar a penetração de armadura baseada no nível do herói por 5 segundos. Máximo de 3 acúmulos. Então, na hora de você vai ter um... vai ser limitado essa passiva exclusiva. Porém, se você utilizar ela da forma correta, tiver num momento de jogo bom, tiver ruchado o item, vai dar muito bom, tá? Por isso que eu falo que ele é um item ruchável, não é um item pra você fazer late game. Ele acaba funcionando melhor no early, na minha opinião, tá? Bora pro próximo item, hein, rapaziada? A gente já tá terminando aqui. Chegamos aqui no Gilded Plunger. Gilded Plunger, não sei pronunciar totalmente os nomes dos itens, né? O que ele proporciona pra gente, galera? Mais 40 de ataque, mais 8% de velocidade de movimento e 20% de chance crítica, tá? O passivo único dele é a batalha. Sempre que você acertar um herói inimigo, receberá 8% de velocidade de ataque, mais 12 de dano físico por 3 segundos. Máximo de 5 acúmulos. Ou seja, ele também é um item estacável. Sempre que você acertar o herói, você vai ganhar 8% de move speed e mais 12 de ataque. Só que você tem como estacar esse item. Então você consegue usar com esses 8%, aí vai pra 12, vai de 12 pra 24, de 8 vai pra 16 e assim por diante. Até que você chega nos 5 acúmulos e esse item faz você virar um monstro. Então, na teamfight, esse item faz diferença. Então, bora ver o próximo item aí. Beleza, eu tô vivo. Bom, galera. Deu até uma falhada na voz aqui, né? Mas vamos lá. Esse é meu item favorito do jogo. Porque os personagens que eu gosto de jogar, geralmente esse item funciona muito bem. Que é o Krypton Scepter. Krypton Scepter, também digo pra vocês, não vou pronunciar corretamente tudo, tá? O que ele faz pra gente, galera? Ele dá 120 de ataque, mais 5% de move speed, é a velocidade de movimento, né? E reduz o nosso tempo de recarga em 10%. Agora entra o tchan desse item, né? Que é o passivo único dele, galera. O primeiro ataque, que é o nome dele. Passivo único, primeiro ataque. Cada vez que você entrar em combate, seu primeiro ataque causará 100 mais 10 de dano baseado no level do herói. Não sei se vai causar mais dano e baseado no seu nível de herói também vai causar mais dano ainda. Mais 80% de dano físico adicional em dano real. 80% de dano físico adicional em dano real. Vamos ver o próximo aí. Potion Shot. Potion Shot, galera. Esse item aqui, praticamente a gente não vê, mas é um item bom, tá? É um item que a gente quase não vê porque a galera ainda não tá habituada a entender. Talvez com esse vídeo a galera comece a compreender um pouco mais os itens e assim utilizá-los da forma correta. Potion Shot dá pra gente aí 90 mais de ataque e 500 de vida. Os atributos dele não são muito bons, porém o passivo único dele é bom. Ele dá roubo de vida por habilidade, ou seja, ele dá Spell Vamp, galera. Spell Vamp é você soltar a skill e se curar. Se cura em 20% do dano atual realizado. Essa habilidade é menos eficaz em habilidades que acertam mais o inimigo. Ou seja, se você acertar um inimigo único, você vai ter aí 20% de cura sobre o dano que você causar. Bora pro próximo item aí, gente. Power of Demon. Bom, esse item, galera, é o item que quase todo mundo faz, né? Porque ele dá life steal e é muito bom isso. O atributo dele é simples, 110 de ataque. Só isso. O que ele faz, galera? O passivo único dele é o roubo de vida. Dá mais 5% de dano físico em roubo de vida. Ou seja, 5% do seu dano que você tem no personagem, de todos os seus itens já feitos, vão te dar 5% de life steal. Você vai recuperar a vida quando você der hit básico, beleza? E o passivo exclusivo dele é o frenesi de sangue. Cura 3% do HP máximo toda vez que você matar a humanidade. Ou seja, toda vez que você matar um minion, um monstro da jungle ou algum inimigo, você vai curar em 3% sua vida. É bastante vida, cara, tá? É bastante vida mesmo. Você vai curar bem. Vamos ver aí, que eu acho que já é o último item agora, tá, galera? Bora lá. Chegamos aqui no Head Strike, rapaziada. Esse item é o item que, segundo as builds do jogo, geralmente ele vem em primeiro em quase todas, né? Tirando a bota, ele vem como first item para os ADs. Por quê, galera? Ele dá 30% de velocidade de ataque e 65% de dano. Então é bastante dano e ataque speed para você, né? Passivo único, galera. Um golpe. Ataques normais causam dano físico adicional e dano igual a 8% do HP atual do alvo. Ou seja, você vai causar mais dano de acordo com a vida do inimigo. Você bate por life. Máximo de 160 contra moços da selva. Passivo exclusivo. Execução reversa. Aumenta seu dano de ataque normal em 10% quando o HP atual do alvo é superior a 65%. Novamente. Item para combar com item de tanque, tá? Com item de... Oh, desculpa, gente. Item para combar com item que corta cura de tanque, com item que dá penetração de armadura em tanque e esse item aqui que bate de acordo com a vida do inimigo. Quanto mais vida o inimigo tem, mais dano você dá. Não é o único item que faz isso, vocês viram aí no vídeo. Então ele é extremamente eficaz combado com os itens certos. Galera, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. A ideia é trazer para vocês agora um pouquinho mais sobre os itens e tal. Porém, é um vídeo que dá muito trabalho fazer. Eu tenho que fazer toda a tradução dos itens, depois trazer aqui, criar alguns slides e tal, né? Criar essa apresentação que eu criei para vocês aqui. Então assim, acaba que demora bastante, dá muito trabalho. Se vocês quiserem uma parte 2, trazendo talvez os itens de dano mágico, deixa um like aí, se inscreve no canal, tá galera? Se inscreve de verdade, que dá para a gente fazer. Porém, eu realmente preciso que esteja um número de pedidos um pouco mais alto. É muito trabalhoso. Então se esse vídeo aqui chegar em 500 views, tá? A gente tem vídeo aí no canal que já está chegando em 800. Então se você chegar em 500 views, eu vou trazer logo a parte 2 para vocês. Caso não chegue, a gente vê o que a gente pode fazer aí, beleza? Tamo junto rapaziada, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Quem curtiu, se inscreve, deixa um like e valeu. Fui mesmo? Falou!